Quando o Macario teve a ideia de fazer a pesquisa, ele trabalhava numa instituição financeira onde quase todos os funcionários estavam endividados. Logo, ele passou num concurso, se tornou funcionário público e decidiu estudar como estava a vida financeira dessas pessoas. Quando eu entrei no setor público, eu vi que a realidade era a mesma. Eu vi que independia se era do setor privado ou setor público. Eu vi que era um problema humano no momento. Sabe como é, né? Funcionário público geralmente recebe o mesmo valor todo mês, na data certa, e muitas vezes acaba gastando mais do que pode. Foi o que aconteceu com o Vinícius, servidor público há seis anos. Às vezes no começo da carreira a gente acha que ser funcionário público é não ter problemas financeiros. Foi passando o tempo, eu adquiri problemas financeiros e cheguei ao ponto de que eu tinha estabilidade, tinha um salário fixo, mas não estava conseguindo controlar os meus gastos. Estava precisando recorrer a questões como cartão de crédito, cheque especial. Na pesquisa, 258 entrevistados responderam a 54 perguntas sobre gastos, valores e até emoções. O resultado surpreendeu o pesquisador. Isso porque menos de 50% das pessoas conseguiam poupar parte do salário. Mesmo com tanta estabilidade, alguns ainda precisam de crédito para pagar as contas. Mais de 80% possuíam um grau de educação superior à pós-graduação. E mais de 50% possuíam tanto mestrado quanto doutorado. E mesmo assim, de todos esses, 10% dependiam de crédito para pagar as próprias dívidas mensais. A Mauri é um bom exemplo. Aprendeu em casa a gastar menos do que ganha. Como funcionário público, já conseguiu até construir a casa própria sem dívidas. Hoje, repassa para os filhos tudo o que aprendeu praticando. Se lavar o carro do papai, ganha um recurso financeiro. E na própria escola também. Eles têm aulas de conhecer preços. Como ir ao supermercado, como comparar o preço de um produto com outro produto. A pesquisa feita pelo Macario rendeu o título de mestre em administração pública pela UFG. O segredo para sair do vermelho, gastar só o que pode. E ainda ter um dinheirinho guardado, sem dúvidas, é a educação financeira. Veio a pandemia, que ninguém esperava. Então foi um problema que agravou. Então o tema de finanças pessoais, educação financeira, saiu da necessidade e entrou na urgência.